Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e hoje com uma peça exclusiva, tá? Eu realmente não vi nesse formato em lugar nenhum. É a 3D Descansa a Orelha. Olha que peça linda! Olha, gente, que peça bonita! Eu fiz, pra mim, essa aqui, né, gostei, tá? E hoje eu vou fazer, vou compartilhar com vocês. Essa peça, ela deixa livre boca e nariz. Maravilhosa, gente! Gente, então, eu tô deixando os moldes em PDF, o link está aqui abaixo, nos tamanhos P, M, G e GG. Eu sei que muita gente vai perguntar, Lu, e o tamanho do elástico? Que essa minha é G. Gente, é muito relativo isso. Aqui eu coloquei 31, né? Mas você que usa M, às vezes usa o M, mas quer um elástico maior, quer um elástico menor. Então, diminua, assim, 3 centímetros o tamanho pro outro, pro outro, porque o elástico, ele tem bastante elasticidade, né? Então, não tem problema, tá? Por exemplo, o tamanho GG. Esse aqui é 31, coloca o tamanho GG 33, sabe? Ou 34. É relativo isso, tá? No próximo vídeo, eu vou ensinar a fazer o molde M e G, ok? Nós temos o grupo Lulamper Moldes. Esse grupo é no Facebook, é um grupo fechado. Quem tiver interesse em participar desse grupo, o link também está aqui abaixo. Só é clicar e pedir participação. Com um detalhe, esse grupo é para os inscritos no meu canal. É o grupo onde eu deixo a foto dos meus trabalhos, deixo foto dos moldes quando há necessidade, porque a maioria agora eu estou deixando em PDF, tá? E é onde a gente interage. Então, quem tiver interesse, se inscreva no meu canal. Mas não quer participar do grupo e gosta do que eu faço? Te convido a se inscrever no meu canal, que vai ajudar bastante. Serão todos muito bem-vindos, sempre, tá? E aos meus seguidores, muito obrigada pelo carinho de vocês, por todas as palavras de incentivo. Eu fico muito feliz mesmo, gente. Olha, um grande abraço para todos vocês, tá? Me sigam no Instagram e vamos começar. Gente, vamos para a nossa 3D Descanso Orelha. Olha, eu não vi esse modelo em lugar nenhum. Para mim, esse modelo é exclusivo, tá? Foi eu que criei esse Descanso Orelha, porque eu não vi. Mas vamos lá. Olha, esse aqui é o molde que eu já fiz, né? Vai fazer isso. Coloca. Olha, eu vou colocar aqui esse rascunho, tá, gente? Deixa eu colocar assim que é melhor. Eu fico fazendo meus rascunhos. Olha assim. Dobra. Aqui tem dobra do tecido. Olha, né? Dobra e risca todo ele. Aqui, embaixo, onde fica essa pence aqui, ó. Você vai riscar, né? Em todo o molde. Chegando aqui, você vai deixar folga para costura. Porque vai costurar por cima do risco, ok? Isso nas duas peças. O elástico que eu tô usando é o número 14. Para a cabeça... Para a cabeça... 31 centímetros. Para a parte do queixo, que é esse aqui, né? E aqui, já vamos marcar um centímetro nas laterais, olha. Que é onde nós vamos fazer a costura. Pronto. Eu vou fazer isso. Vou passar uma costura aqui, por cima do risco. Aqui também vou passar a costura por cima do risco. Depois que passar essa costura... Pronto. Passou a costura, né? Aí vai posicionar o elástico. Passou a costura aqui, vai posicionar esse elástico da cabeça. Passa. Olha, posiciona um aqui, que é nessa lateral aqui, olha. Aí eu vou passar também uma costura aqui. E outra aqui. Tá? Então, eu vou fazer isso. Gente, olha, costurei por cima do risco, na parte do queixo. Prendi o elástico da cabeça, olha, com uma costurinha nas laterais. Olha, deixa o elástico assim rente. Aqui, ó. Tá? Aqui. Também costurei por cima do risco. Olha. Bem certinho. Agora, nós vamos fazer isso. Aqui é a parte do queixo, né? Onde tem essa costura. Olha, medir dessa costura pra cá, oito centímetros e marca. Do oito centímetro pra cá, vai medir três centímetros e meio. Por onde nós vamos desvirar essa peça. Aí, do outro lado. Vamos medir também oito centímetros, olha, contando dessa costura aqui pra cá. Aqui, gente, inclusive eu marquei um pouquinho mais. Oito centímetros daqui pra cá e dois centímetros. Então, fica daqui pra cá, oito e mais dois. Daqui pra cá, oito e mais três e meio. Ok? Aí, nós vamos fazer isso. Aqui é onde vai o elástico, né? Nós vamos colocar. Ajeita direitinho o elástico, é pra na hora não ficar dobrado. Deixa certinho. E vamos começar aqui. Olha aqui. A dobrinha com dobra pra ficar certinho. Olha aqui. Aqui. Sempre deixo uma costurinha pro lado e a outra pro outro, olha, fica assim. Olha como é que fica. Fica assim, né? Agora, nós vamos fazer isso. Olha aqui, a parte dos três centímetros. Nós vamos... Aqui, olha. Aqui foi o oito e aqui mais oito. Né? Nós vamos costurar essa parte que eu marquei oito até a outra lado que eu marquei oito centímetros também. Pezinho de máquina. Começa com retrocesso nessa marcação e termina aqui com retrocesso. Aí, começa aonde eu marquei os dois centímetros. Vem aqui, já fecho, olha. O elástico. E vem toda a volta. Fecha aqui a outra lateral e termina aqui com retrocesso aonde dá ramo desvirar, que é o outro lado, né? Tá? Depois que fizer isso, eu corto sempre o excesso, né? Eu já falei pra vocês. Da costura. O pezinho da minha máquina, o pezinho é 0,75. Aí, eu corto, deixo meio centímetro só de sobra, mais ou menos. Aí, vocês fazem os piques aqui pra definir melhor a peça, onde tem essas dobrinhas, né? Essas curvas. E aqui também. Tem que fazer uns piquezinhos, tá? Então, vamos... Aí, depois disso, eu vou desvirar, passar bem a ferro pra gente dar continuidade. Então, vamos pra máquina. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Vamos costurar primeiro naquelas marcações, né? De oito e mais oito. E aí, vamos... Gente, olha, desvirei, passei bem a ferro. Detalhe, eu resolvi colocar o elástico preto. Por quê? Vai combinar mais com a peça, né? Por ter esses detalhes pretos, tá? Preto. Só que isso não altera em nada. Apenas troquei a cor do elástico, tá? Olha, agora, observe aqui. Nós temos essa abertura, né? De dois e aquela de três, que é por onde eu desvirei. Aqui. Então, aonde eu marquei oito e mais oito, né? Que é aqui. Aqui foi... Daqui pra cá é oito. Daqui pra cá é oito. Porque isso dá um dezesseis, né? A medida é de dezesseis. Eu fiz uma costura... Olha, aqui. Essa costura é menos de meio centímetro... Desculpa, menos de um centímetro e meio. É um ponto dois. Mas, se quem quiser colocar um e meio, pode colocar que não tem problema. Não coloque mais de um e meio. Pra essa largura de elástico, que é o número quatorze. Acho que até o número dezesseis você pode usar... Você pode fazer aqui um ponto cinco. Um e meio, né? Eu usei aqui um ponto dois. De largura, tá? Coloquei o pezinho de máquina, um pouquinho mais aqui, ó. E fui fazendo, tá? Exatamente nessa marcação que dá oito e mais oito. Agora, e também passei bem a ferro e já dobrei isso aqui. Olha onde é que dobra. Exatamente no cantinho aqui do elástico. Por isso que tem que plegar direitinho, olha. Isso é muito importante que isso fique aqui na mesma medida pra dar certo. Por exemplo, olha o que eu fiz aqui. Olha, gente, como dá certinho. Então, isso é importante, tá? Pra quando virar isso aqui, não ficar um lado mais repuxado do que o outro. É dica que eu tô dando pra vocês, tá? São dicas. Agora, nós vamos posicionar esse elástico. Olha, eu tenho isso aqui. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui com o grampo, que também dá certo. Nós vamos entrar aqui, olha, pela essa aberturinha, né? E vou inserir esse elástico. Aqui eu marquei, olha, um centímetro, não marque mais do que isso, tá? É onde eu vou deixar aqui pra costurar, porque nós não podemos costurar esse elástico na beirinha, né, gente? Isso não dá certo. Olha, ficou assim. Olha onde fica o elástico, a marcação. Aí, aqui, eu vou passar a costura, olha. Aqui tem aonde começou e terminou a costura, né, daqueles dezesseis centímetros, né? Que foi oito e mais oito. Aí, eu coloco direitinho aqui o elástico. Olha, ele fica com essa partezinha aqui, aqui terminou a costura. Aí, eu vou fazer uma costurinha aqui. Vou e volto, tá? Do retrocesso. Aqui, ó. Até coloca logo o alfinete. Como é? Sim, o alfinete. Aqui, olha. Aí, eu venho pro outro lado. Tô saindo aqui do outro lado esse elástico. Também faço a mesma coisa, olha. Tem a marcação aqui de um centímetro. Eu vou parar por aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. Olha, eu paro exatamente por aqui, onde eu marquei. Aqui tá a abertura do outro lado, né? Também vou fazer a costurinha exatamente no limite dessa abertura aqui, gente. Olha, até onde fica a costura dos oito e mais oito aqui. Vou fazer essa costurinha aqui pra prender esse elástico. Depois que eu fizer essa costurinha, aí eu vou começar daqui da onde eu costurei e já vou fechando a abertura. Aquela costurinha rente, né? Que eu sempre falo, que fica bem próxima, é isso aqui, ó. Tá? Em toda a volta. Tá? E termino do outro lado aqui, aonde eu vou fazer essa outra costura pra segurar o elástico. Tá? Verifique bem pra não costurar em cima do elástico, não ficar feia a costura. Não costurar, quando eu costurar essa abertura, tá? E termino aqui com retrocesso também. Depois que fez isso, aí eu vou dobrar, né? Que já está passada ferro. Olha, aqui, e vou passar uma costurinha rente também. Em toda essa parte aqui. Tá? Aí, depois que passou essa costurinha rente aqui, eu vou fazer isso. Apenas isso, olha. Olha, gente, eu vou deixar isso aqui retinho. Não pode ficar assim e nem assim. Tem que ser reto aqui, olha, bem retinho. Agora, você percebe logo que tá reto. Olha, eu tô aqui, ó, mostrando pra vocês, olha aqui. Tá bem retinho. E também não pode ser muito lá em cima. Fica um pouquinho abaixo aqui, dessa parte aqui, dessa dobra. Dessa parte aqui. Só é passar uma costura aqui com retrocesso e termina com retrocesso. Fazer isso nas duas laterais. Ok? Gente, olha que peça linda. Olha aqui. Ela deixa o nariz e a boca livre, tá? Olha, isso aqui, essa parte aqui, quando vocês dobrar, gente, observe o detalhe. Ela tem que ficar retinha igual isso aqui, tá? Assim, olha. Vocês vão se baseando por aqui, tá? Vai deixar retinho. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, peça maravilhosa. Bora deixar eu medir pra vocês. Aqui ficou treze. E daqui até aqui no queixinho ficou quinze centímetros. Ok? Agora eu vou colocar no rosto pra vocês verem. Gente, tá aqui a máscara. Vocês estão vendo que eu estou falando com boca assim bem livre, respiração? Fica maravilhosa. Olha. Deixa a orelha livre, né? Vai pra cabeça. Uma peça linda, maravilhosa. Tá? Então, aproveitem e deixem o comentário de vocês. Grande beijo e se cuidem. Essa foi a esquerda. 21. 21. 21. 22. 22.